A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Dando continuidade a esse estudo do capítulo 20 da obra Evolução em Dois Mundos, em que ele fala sobre corpo espiritual e religiões, vamos entrar no sub-item intitulado A Religião Egipciana. Desculpe, esse não. É enxerto revitalizador. Enxerto revitalizador. Ele coloca assim. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quando mais angustiosos se desboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres. Qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles, a amarga penitência expiatória? Constituir-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem, renovar das noções de Deus e da vida. E isso é bem explicado para nós na obra Caminho da Luz, em que Emmanuel nos fala, através do Xavier, e ele nos vem falando desse companheiro que enviou o sistema de cocheiro, da construção de capela, e reencarnaram. Então, temos a raça ariana, os egípcios, os hindus, é muito interessante a gente ver. Por quê? Eles, na verdade, não acompanharam a mudança que estava no planeta de regeneração, eles não acompanharam. Aí eles reencarnaram aqui, mas aqui, gente, olha que beleza. Eles foram importantíssimos na implantação, no fomento do progresso. Então, para eles, foi uma dor, né? Porque tiveram que trabalhar com muito menos recursos do que tinham anteriormente. Mas também tiveram o mérito do trabalho, da ajuda, né? Do que foi feito. E para os terráqueos, para os nativos, foi um grande enxerto revitalizador. Então, nunca faltou o consulho, esclarecimento e revitalização, não só no sentido do progresso material, mas também em termos das estruturas morais. Levantam-se organizações religiosas primordiais. Povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo, por extremado gregarismo, adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. E aí a gente tem a questão da mediunidade, que está sempre ligada à questão da sintonia. Então, se o homem, nesse momento, está muito ligado às questões da vida material, aquelas questões egoísticas, aquela ideia egoística em relação ao grupo, tudo isso, ele vai ter um intercâmbio fragmentário, e é fragmentário assim, em termos de qualidade. E aí as formas de culto acabam sendo as mais bizarras, porque naquele momento o entendimento do homem é pequenino, é fragmentário. E ele vai dizendo, os espíritos exilados, presos à rede organogênica, em que se lhe tecia o cárcere, no carro biológico, ainda profundamente primitivista, muita vez revoltados e endurecidos, aliavam-se às tábuas selvagens, em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade, em nome dos deuses, com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Então, naquele momento, é o semelhante atraindo o semelhante. Se o meu pensamento, se a minha ideia ainda está ligada ao primitivismo, ainda está ligada àqueles primeiros movimentos bem dificultosos, então, naturalmente, eu vou atrair espíritos que vão, muitas vezes, reafirmar, fortalecer aquele conteúdo que eu ainda agasalho por ignorância. Mas, com uma misericórdia divina, a espiritualidade sublime, está falando no primeiro parágrafo aqui, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Jamais. Então, ele continua aqui, né? Alguns deles, no entanto, movidos de compulsão, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que lhe provinham. E, não obstante os embaraços que se desantepunham aos sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo das meditações superiores e sagrados tentamos de elevação. Então, eles reencarnaram no meio bruto, no meio ainda, no meio inferior àquele que eles estavam, mas que não conseguiram aproveitar, não conseguiram alcançar. Mas, o registro do bem, meus amigos, sempre fica. Isso é muito importante para o nosso entendimento. O bem, a semente do bem, sempre fica. Então, eles chegaram e começaram esses cultos bárbaros, né? Essa crueldade, essa questão toda, essa selvageria toda, já é como entendimento para a busca de uma relação com a divindade. E os deuses, entre aspas, eram aqueles que sugeriam expressões de crueldade, expressões totalmente descontroladas. Mas aí, esse grupo que estava encarnado, numa recordação, lá no subconsciente, né? Estava lá que havia uma outra forma. Mesmo sendo imperfeito, mas eles já haviam experimentado uma outra forma de culto. E, a partir daí, eles se juntaram e começaram a ter um outro tipo de meditação nessa tentativa de elevação. E aí, ele vem trazendo para nós a religião egipciana. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, surgem no mundo, como grupos por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia védica, um antigo Egito e civilizações outras que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião assume aspecto nobrecido como ciência moral de aperfeiçoamento para a mais alta ascensão da mente humana à consciência cósmica. E aqui, meus queridos, vale a pena a gente meditar sempre sobre a beleza da reencarnação, que não é o começar do zero. É, na verdade, o recomeçar e a possibilidade de relembrar. Quando eu olhar aqui na China pré-histórica, é muito interessante, né? Essa civilização tão antiga com tanta contribuição e eu fico muito, assim, impressionada, né? Com a questão da medicina chinesa, por exemplo. E aí, é colocado assim, né? A gente aprende. Ah, os médicos chineses eram cozinheiros. Eram cozinheiros, porque eles viam os efeitos da comida, o que fazia, tudo isso, né? E aí, a gente fala assim, eram cozinheiros mesmo? Vem a pergunta. Ou eram espíritos que já tinham essa lucidez quanto ao valor dos alimentos, né? Quanto a questão da natureza mesmo, na elaboração dos remédios. Porque no mundo regenerado, esse pensamento, essa noção, esse conhecimento já estava solidificado. E eles reencarnam. Eles reencarnam aqui. E começam a partir dessa ciência experimental. É muito lindo. Eu não sei, né? Os companheiros que já tiveram oportunidade de entrar no consultório de acupuntura, por exemplo, né? É belíssimo. O estudo dos meridianos, gente. Que coisa linda. E isso, hoje já está, né? Assim, já está mapeado, bem mapeado mesmo, porque a própria biologia já estudou, assim, a estrutura do corpo humano, tudo isso. Então, a gente tem isso ilustrado. Mas vamos pensar num momento em que não havia essa possibilidade toda. Em que, na verdade, era quase no tato, né? E deveria haver, aí eu estou fazendo uma viagem, né? Mental. Deveria haver, assim, um contornozinho do ser humano e aqui é o ponto disso, aqui é o ponto daquilo, aqui é o ponto do outro, né? Até a técnica do doim, que é uma técnica muito interessante da automassagem, né? E a partir daí a observação de efeitos e a partir da observação de efeitos chega uma conclusão. Olha só, gente. Então, é pré-histórico em relação à nossa idade enquanto planeta Terra. Mas se eles que vieram de outra civilização, de outro campo de conhecimento, né? De outra esfera evolutiva, era pré-histórica a condição dele, mas o conhecimento não se perde, porque não é isso. O conhecimento não é aquele tesouro que o ladrão não leva, a traça não destrói e que mantém para sempre. Então, eles mantinham essa estrutura do conhecimento, né? A Índia Védica, olha os Vedas, os livros, trazendo tanta questão, tantas questões acerca da espiritualidade, acerca do domínio do espírito sobre a matéria. Olha só, no momento em que o culto ainda era de uma forma bárbara, né? O antigo Egito, meu Deus do céu, o Egito, então, né? É alguma coisa impressionante, impressionante. como é que se conseguiu tanta coisa? Como é que se deixou tanto conhecimento que só séculos e séculos mais tarde é que se conseguiu começar a desvendar? Mas como é que naquele momento eles conseguiam? E aí, fora da reencarnação, como é que a gente vai entender esse conteúdo, esse movimento todo? e fora da ideia da misericórdia divina, porque senão seria uma crueldade colocar criaturas tão evoluídas junto a outras com hábitos tão bárbaros. Então, a gente vai sempre entendendo essa ideia de Deus, né? Essa ideia da bondade de Deus. Queridos, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nesse momento aproveitando esse espaço do estudo das obras de André Luiz para estudar a obra Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo 20 que fala sobre corpo espiritual e religiões. E nesse momento estamos estudando o subtítulo Religião Egipciana. E ele continua nos falando assim. Dentre todos, desempenha o Egito Missão Especial, organizando escolas de iniciação mais profunda. Em obediência aos requisitos da crença popular, herdeiro intransigente das fixações mitológicas, mantém o sacerdócio cultos diversos a deuses vários das manifestações exotéricas dos tempos descerrados ao povo. Então, que manifestação é essa? São as manifestações, são aqueles cultos, ensinamentos, que eram transmitidos ao público. Enquanto o esotérico era só os iniciados, só os que tinham, estavam mais próximos, que eram entre eles. Agora, o esotérico era o povo. Então, para o povo entender, e aí no Acaminho da Luz fala bem, eles foram criando formas didáticas, essa questão dos vários deuses. Na verdade, ele fala no Acaminho da Luz, que a civilização egípcia não era não era politeísta, mas a forma de passar para o povo a interpretação foi que fossem vários deuses uma forma didática mesmo. E aí, deu o entendimento desse, foi esse desentendimento até. Mas, para os iniciados, estudiosos, aqueles que, na verdade, faziam parte daquele campo mental de conhecimento, daquele nível evolutivo de conhecimento, daquele ponto de afinidade mesmo, o conhecimento era a recordação de tudo aquilo que eles haviam já aprendido daquele, nas distâncias superiores de onde vieram, superiores à terra. E ele fala, o lar e a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem gêneros especiais que os presidem em nome da convicção vulgar, mas, na intimidade do santuário, o monoteísmo dirige a implantação da fé. Na verdade, eles falavam dos espíritos protetores que nós sabemos que existem. Os espíritos protetores dos lares, não é isso? Os espíritos protetores das escolas, cada ambiente em que estão reunidas as criaturas, como é ponto de aprendizagem, de evolução, de crescimento, há espíritos ligados ali para que haja o aproveitamento. Isso é até bom, gente, para a gente ter essa postura. A gente, às vezes, entra no hospital no afã de ver o nosso doente, no afã de falar com os médicos, com a equipe, e a gente não pensa no trabalho espiritual que há no hospital. Muito organizado, gente, qualquer hospital, as equipes que estão ali, muitas vezes o nome que é dado, muitas vezes, falam sempre não, daquele espírito que é o bem feitor, é o responsável por aquele estabelecimento. A gente, às vezes, dentro de uma escola, ser que ousa de saber sobre a nossa criança, o nosso jovem, tudo isso, e a gente não pensa que ali existem espíritos educadores responsáveis por aquele ambiente, por aquela inspiração dos professores. E seria muito bom se a gente se ligasse um pouquinho a eles. Com certeza, muitas ocorrências seriam minimizadas, e muitas outras coisas favoráveis, positivas, poderiam sobressair. E ele continua. A unidade de Deus, aí falando da religião egipciana, a unidade de Deus é o alicerce de toda religião egipciana em sua afeição superior. Para ela, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Olha os atributos, gente. Vontade sábia e poderosa, olha só, liberdade, grandeza, magnanimidade inalcançável, o amor infinito e a imortalidade. Será que a gente lembra de algum, de novo, que a gente estuda na doutrina? Eterno, imutável, não é isso? Soberanamente justo e bom, uniciente, unipresente, tudo isso, olha só, com outro vocabulário, mas esse entendimento, soberanamente, justo e bom, vontade sábia e poderosa, então, é imortal, e aí a gente coloca eterno, esse amor infinito, olha que coisa interessante, olha como é que são conhecimentos, meus amigos, que são verdadeiros, que existem sempre, e assim, são universais, não são temporais e não são localizados, eles fazem parte dessa consciência universal, né? e ele continua nos falando assim, em síntese, essa religião edipciana acredita que Deus plasmou os seus próprios membros, que são os deuses conhecidos, então, Deus é criado e criou os outros seres, né? Cada um desses deuses secundários pode ser tomado como sendo análogo ao Deus único, e cada um deles pode formar um tipo novo do qual se radiam por sua vez e pelo mesmo processo outros tipos de deuses inferiores, então, aqui, eles criam uma hierarquia que a gente poderia até comparar assim, grosseiramente com a escala espírita, né? Os espíritos puros, que são aqueles que entendem a vontade de Deus e são os executores dela no universo, os bons espíritos, né? que têm essa percepção de Deus e os inferiores que, na verdade, até sabem, sentem e adivinham, mas não conseguem ainda conceber a ideia de Deus, não é? E ele, então, vai assim encerrando esse subíter, esse subtítulo sobre a religião egipciana falando assim, claro está que essa argumentação teológica distanciada de mais altos roteiros de evolução, imaginava erroneamente potências espirituais centralizadas no Criador Excelso, quando só Deus tem a faculdade de verdadeiramente criar, mas o conceito expressa em sentido lato a solidariedade constante e inevitável que existe em todas as vidas que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo. Então, gente, nesses dois ítems que ele fala do enxergo revitalizador e da religião egipciana, a gente vai percebendo esse planejamento divino para o progresso. Por quê? Porque se naquele momento em que nós estávamos, naqueles cultos selvagens, bárbaros, que era de acordo com o que nós podíamos entender, conceber de melhor, através dessa mediunidade, dessa relação mediúnica com seres iguais a nós, então, quanto tempo custaríamos para chegarmos a essa ideia religiosa, essa ideia de Deus tal qual a temos hoje? Quanto tempo? mas aí, através do contato com o outro e abençoada a lei da sociedade, a gente vai refinando, a gente vai refinando, a gente vai sutilizando, a gente vai aprendendo e tudo isso é misericórdia, então, quando ele fala que nunca, quer dizer, a espiritualidade sublime, né, jamais menosprezou a sede de consolo e esclarecimento, por quê? Porque, na verdade, o barbarismo, o culto bárbaro, ele existe, mas no final não saiu bem, eu não recebo aquilo que eu fui buscar, que era esclarecimento, era o consolo, era o alívio, então, eu continuo cedendo, e quando eu começo a ter contato, e aí começa a haver, inclusive, essa questão do sacerdócio, porque aquela criatura que pelo conhecimento consegue realizar de uma outra forma aquilo que eu não consigo e tem resultados melhores, eu fico achando que é superior, e é superior mesmo, mas muitas vezes esses espíritos se aproveitavam para instituir uma relação hierárquica, uma relação de poder e uma relação até de exploração do seu irmão, mas aconteceu isso, e aí quando ele vem falando da excelência dessa religião egipciana, e eu lembro que na obra Caminho da Luz, ele fala, ele sempre olhando para o céu, quem sabe, com saudade capela, quem sabe, tentando encontrar aquele mundo que eles deixaram, e a gente tem ali a revelação que foram dos primeiros, olha só, que pelo trabalho, pelo empenho, tudo isso, todos eles conseguiram voltar, e aí ele até coloca, que dessa, do Egito, o egípcio primitivo, não existe mais, aquele primeiro grupo, todo ele conseguiu retornar, dado o trabalho, e o legado que eles deixaram para nós, é muita gratidão, que o legado, além da questão das pirâmides, a questão dos cálculos sendo feito, a própria questão do uso do magnetismo, e tudo gravado no livro, nas pedras, nos desenhos, para que a gente pudesse, mais tarde, aproveitar, no levaram com ele, ficou para nós, e até hoje, quanta técnica foi aprimorada, quanta, 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 quanto procedimento de saúde foi sendo instaurado, foi sendo aperfeiçoado, graças àquele início que eles deixaram para todos nós, que até hoje, serve de estudo, é matéria de debate, é matéria de conhecimento, é uma matéria assim, de gratidão que se tem por essa grande civilização que pela bondade de Deus chegou até nós para nos ajudar no progresso. Então, queridos, que fique no dia de hoje essa expressão, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou, a sede de consolo e esclarecimento. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.